Bom dia, meus amigos e seguidores do canal. Bom dia, meus amigos e seguidores do canal. Nós estamos ao vivo. Hoje eu venho lhe falar sobre um vocabulário de muita importância. Você que acredita em astrologia, signos do zodíaco, hoje eu venho lhe trazer essa referência em inglês. É importante sabermos todos os tipos de vocabulário em inglês. Partes do carro, partes da casa, lugares em um parque, lugares na empresa. Enfim, as palavras em inglês são múltiplas. E seu vocabulário está bem. Inúmeras palavras importantíssimas para poder descrever uma situação que você estiver passando. Seja ela profissional, acadêmica ou pessoal. Então esse vocabulário é de extrema importância para você que está na área da astrologia e acredita nessa ciência. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você dê seu like no canal. Que você ajude o canal a crescer. Que você faça comentários na seção comentários. E que você compartilhe este vídeo com alguém que esteja interessado em aprender inglês. para que assim mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo maravilhoso. Let's go! Zodiac signs. Signos do zodíaco. Signos do zodíaco. É. curre E. Aries 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 March front 21st to April 19th Aerys March from 21st to April 19th Taurus, 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 April, from 20th to May 20th, Taurus, April, from 20th to May 20th, Gemini, 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 May, from 21st to June 21st, Gemini, May, from 21st to June 21st, Cancer, 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 June, from 22nd to July 22nd, Cancer, June, from 22nd to July 22nd, Leo, 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 July, from 23rd to August 22nd, Leo, July, from 23rd to August 22nd, Virgo, Virgo, August, from 23rd to September 22nd, Virgo, August, from 23rd to September 22nd, Libra, 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 September, from 23rd to October 23rd, Libra, September, from 23rd to October 23rd, Scorpius, 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 October, from 24th to November 21st, Scorpius, October, from 24th to November 21st, Sagittarius, 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 November, from 22nd to December 21st, Sagittarius, November, from 22nd to December 21st, Capricornus, Capricornus, Capricornos, December, from 22nd to January 19th, Capricornos, December, from 22nd to January 19th, Aquarius, 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 January, from 20th to February 18th, Aquarius, January, from 20th to February 18th, Pisces, 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 February, from 19th to March 20th, Pisces, Pisces, February, from 19th to March 20th. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, você que é um entusiasta na área da astrologia, gosta de saber sobre signos, datas e muitas outras referências a ela, essa aula foi para você. E lembre-se, não esqueça de deixar o seu like aqui, tá, para informar que você está gostando do canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas para que nós possamos crescer o canal e assim levar este vocabulário a mais pessoas. se você não é um assinante ou um seguidor do canal, seja um seguidor do canal para que você possa receber as notificações e assim não perder nenhuma aula, tá. Quero deixar aqui o meu muito obrigado, não deixe de ver a próxima aula que será muito interessante, isso eu lhe garanto. E lembre-se, repetição!